Joana Zenhapuros Bianca, tu viu que a Dona Joana plantou na noite passada, mulher? Eu não gosto de fofoca, mas a gente tem que comentar Eu vi, ela trouxe três pro quarto dela e saiu de lá só de madrugada Os boss quase morrendo de cansados Essa mulher nem ficou mais rica Depois vem me dar lição de moral, só porque eu fiz um barizinho de nada Eu vi tudo, viu Dona Bianca? Eu posso fazer com dois, com três, com mil Mas eu faço sempre com a atenção E pare de falar da minha vida Se não eu te demito ainda, eu te dou uma facada, viu, bonita? Ave Maria, Dona Joana Ei, Dona Joana, mulher O salário tá atrasado Eu tô precisando de dinheiro pra pagar o conselho da tela do meu celular Que quebrou todinha Ai, nem me falem Chegou uma hora do judicial movida pela ex-mulher do meu falecido marido O Pedro Que Deus o tem Ela quer a herança que ele deixou para mim E está alegando que eu enfeiticei E tomei tudo Deveria ser dela e dos cílios dela Minha conta bancária está bloqueada E por isso eu não pude pagar o salário de vocês Sem falar que estamos com a dispensa quase vazia Não pode faltar comida Senão os hóspedes vão desaparecer Dona Joana, esse bloqueio na sua conta vai demorar muito? Ai, eu não sei Eu vou ter que dar um jeito nisso Minha irmã gêmea Juliana tá vindo pra cá Que é advogada e vai poder me ajudar A senhora tem uma irmã gêmea, dona Joana Sim, tenho sim Ela é advogada e pode resolver o babado pra mim Por que que a senhora nunca falou dessa sua irmã antes? Ai, é uma longa história Nós nunca nos demos muito bem Então, meninas, por favor Não estranhe a casa da pressa aqui E a gente começa a se ofender horrores Ave Maria E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a coitada teve a conta bancária bloqueada. Minha Nossa Senhora. Eu vou comer na rua então. Tchau. Tchau. Vai pela sombra. Ai, olha só, Fonsinho, o que eu achei no meu closet foi o finado Alfredo que me deu de presente quando nós estávamos em Lua de Mel. É um casaco de pele legítimo feito com pele de raposa. Ai, me sentindo literalmente a Rosalia debochando no Instagram. Eu nunca tive o par de usar, né? Porque eu sou totalmente contra a tortura animal. Sou militante. Amor, guardei no fundo do baú, mas olhando bem, isso pode nos ajudar. Ajudar como? Isso aqui custa muito caro, né? Estamos usando dinheiro para comer e pagar o salário de vocês. Se eu vender, vai dar para resolver todos os nossos problemas até o dia que minha conta desbloquear. Boa ideia, dona Joana. Pelo amor de Deus, dona Joana, o que você está fazendo com esse casaco? Se as militantes te pegam, elas te matam. Arrancam o seu couro. Ai, Bianca, não vou usar isso aqui, né? Eu sou contra, mas vou vender para poder pagar o salário de vocês, né? Então pare de cair de paraquedas e assuntos alheio e falar bobagens. Ora, ora, ora. Se não é dona Joana usando pele de raposa, porque a vida inteira vai saber disso. Ninguém que tenha decência vai querer sequer pisar neste rosto. Dona Joana que me aguarde. Ai, acabei de chegar no rosto da minha irmã. Só tenho uma coisa a dizer. Um lixo, um espelunca. O que Joana está fazendo da vida dela, meu Deus? Parece mais um Nindigabiru. Meu pai, eterno, amado e sagrado. É o clone da dona Joana. Meu bem, você não tem educação? Se bem que não é para menos, né? Criada da Joana. Meu bem, eu sempre fui mais nova, mais bem cuidada, que aquela tranca rua da Joana. Seja bem-vinda, dona Juliana. E onde é que está Joana, hein? Está lá no quarto dela com a Fonsinha. Eles estão anunciando um casaco de pele no e-bay. Hum, tá bom. Então eu vou lá. Vai! Põe aqui que é legítimo que precisamos de dinheiro urgente. Felizmente, a raposa já foi sacrificada para fazer esse casaco. Vamos, pelo menos, usar isso para um bem maior. Nós morremos de fome aqui. Olha, já tem alguém interessado. Mas o que diabo você já aprontou, Joana? Ai, Juliana, minha irmã, tudo bem? Mais ou menos, né? Porque eu não estava nem um pouco afim de sair lá da casa do baralho para Pockville, que é o fim do mundo. Para quê? Para ajudar minha irmãzinha de mais uma furada. Nossa, Juliana, você é um porre. Sempre mal-humorada. Eu só não te dou uma facada porque é a minha irmã, né? Sangue no meu sangue. Então, malinha, me dá aí o testamento daquele velho safado que você deu golpe do baú. Também preciso do contrato no oficial. Eu vou acabar com a esmulha dele, porque ninguém é maior que Deus, Leis e eu. Ai, só um momentinho de seus papéis mesmo. Ai, são tudo aqui. É tudo meu, nada dela. Eu quero meu dinheiro de volta. Mulher, você é pôndria. Deu um chão de buçã ainda poderosíssimo, esse velho safado, hein? Deixou tudo para você e nada deles. Até a dentadura. Alja, hein, nega? A dentadura é de ouro maciço, amore. Eu só não vendo porque me dá muitas regulações no meu grande amor. Certo, Joana. Vou te livrar dessa. Mas vê esse iguacizou como é direito, viu, mulher? Porque essa cobra da ex dele tá que tá esperando qualquer delíze seu para abocanhar sua fortuna. Ai, deixa comigo. Qualquer dia desses eu acerto o fígado dela com a minha faca. Vai ser babado. Tô nervosa. Obrigado por ter me recebido. Agora faça o favor de mostrar a verdadeira face de Joana. A assassina de raposas indefesas. Olha, chilena. Você só não é podre porque você já passou da decomposição. Eu vou fazer o meu trabalho sim, que é fofocar. Mas tenho pena da dona Joana. As militantes vão cair matando ela. Meu Deus. Prontinho, meninas. Já fiz todo o requerimento no fórum para o juiz. Logo, logo a Joana vai ter a conta dela desbloqueada. Foi muito fácil. Além do testamento do velho que estava assinado, autenticado e firmado no nome da Joana. Aquele juiz era meu amante. Alguém pode me explicar o que está acontecendo lá fora? Ah, e alguém espalhou pela cidade um boato de que a dona Joana manda torturar e matar bebês de raposa para arrancar a pele deles e fazer casacos. Ah, meu Deus. Sim, agora todos estão querendo arrancar a minha pele. As militantes estão nervosas. O que podemos fazer? Eu só quero saber quem foi o desgraçado que respondeu essa mentira. Ai, meu Deus. Desta vez eu acertei em cheio. A dona Joana se fodeu e agora vai ser massacrada por toda a Pocqueville. Estão organizando um lixamento para ela mais tarde. Temos que criar um plano para poder sair do hostel em segurança e levar a dona Joana lá no apartamento da Rainha Mato. Para ela poder se retratar e explicar que o boato é falso numa live ao vivo. Mas como? As militantes estão lá fora prontas para fazer picadinha da dona Joana. A gente tem que distraí-los para poder tirar a dona Joana em segurança do hostel. Como? Ah, eu tive uma ideia. A gente põe a dona Juliana para sair do hostel em vigência da dona Joana. Enquanto a dona Joana sai pela janela e corre para o apartamento da Rainha Mato. Mas nem pensar, Afonsinha. Você está fumando bosta? Essas militantes aí loucas vão aí me lixar. Eu vou ter que pagar o pato da minha irmã? Não, não, ainda não. Ai, dona Juliana, por favor. Por favor, irmã. Joana, você é uma puta mesmo, né? Quase nunca vim te visitar e agora eu estou aqui. Você veio querer me usar de isca? Mano, não vai acontecer nada. As militantes vão parar, se esfaquear assim que eu vou explicar tudo. Ah, Maria, não, Joana. Vai, mulher. Agora tu sai rapidinho lá de fora e distrair as militantes. Para a dona Joana poder sair escondida. Ai, que ódio. Eu só faço isso porque eu tento sair, tá? Oi, pessoal. Calma, calma. Eu vim aqui explicar tudo para vocês. Ah, não, espera. Agora nós vamos. Vamos, vamos. Não. O que é isso, porra? Me solta. Mas, gente, vocês estão loucas. Vocês estão loucas. Gente, eu também sou militante, tá? Eu até parei com os lacanudos para não matar os golfinhos africanos. Joana, amor, você por aqui? Sim, eu preciso da sua ajuda para desmentir aquele boato de que eu fiz a linha Rosalia. Mulher, mil desculpas, mas é meu trabalho fofocar. Não pude deixar de publicar aquele boato. É tudo mentira. Eu tenho como provar. Por favor, abra uma live no seu Instagram e me filme. Vou explicar tudo antes que a militante matem a minha irmã. Ok, vamos lá. Dona Joana vai ser destruída. Ela não vai mais precisar ter este casaco lindo e caríssimo. Vou ficar com ele para mim. Amei. Queda até com Deus, querida. Vamos metá-la para ela aprender a nunca mais topurar animais indefensos. Ah, não, espera. Não! Anda, mulher. Meu Deus do céu, abre no Instagram e a Joana vai começar a se retratar jázinha. Ok. Olha, aqui está. Elas abriram a live. Queridas militantes, veganas, carnívoras, onívoras e vegetarianas, defensores dos animais. Estou aqui para me retratar nesta manhã, correr um boato de que eu odeio raposas. Não é bem assim. Aquele casaco é alguém do meu falecido marido na época e eu me recusei a usar. Porque era sua conta tudo isso, amadas. De fato, tem uma foto minha na internet com ele. Mas é porque eu estava querendo vendê-lo, pois a minha conta bancária foi bloqueada. Eu precisava do dinheiro. Por favor, parem de botar fogo na minha irmã gêmea. Porque ela é quem está aí embaixo e ela não tem nada a ver com isso. Ei, é mentira que a Dona Joana é assassina de raposas. Verdade. Ei, militantes. Olha lá quem é que gosta de usar casaco de raposa. A chilenha. Peguei ela. Socorro. Socorro. Me sentem. Me sentem. Não. Ai, muito obrigada a todas vocês por ter me ajudado a sair dessa recada. Especialmente a minha irmã que teve um papel encorajador. Ah, mas vai te fuder, Joana. Eu quase fui queimada feita as bruxas de Salem por militantes de Facebook. Militantes de Facebook. Tá vendo essa carinha? Você não vai ver tão cedo. O bom é que agora a Dona Joana já está com a conta desbloqueada e pode pagar o nosso salário. Ha, 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 ha. Muito engraçadinha. Obrigada, Dona Joana. Obrigada. Ipa, 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 meu amor. Não é que eu não tenho irmã, mas eu vou cobrar meus honorários. Vou cobrar as taxas extras pelo constrangimento e o quase-morte. Toma o teu dinheiro, mano. Obrigada e para de reclamar. E que... Ai, que dia foi esse? Estou cansada. Eu, fonsinha, liga de novo pra lá que fez vocês que hoje eu só durmo depois de uma faze emojinha pesada, meu amor.